Alô pessoal da rádio mais top do Brasil! Super desafio na sinuquinha. João Paulo Gladiador versus Jarbas, o gordinho do sul. Quem faz sete primeiro leva mil reais. Espirrou o taco ali. O Jarbas. Já escolheu as suas bolas o João Paulo. As bolas em Paris. O Jarbas. 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 Obrigado. Obrigado. Ótima tacada de João Paulo Gladiador. Já foi para o Ais. João Paulo Gladiador. Jarbas com sete bolas na mesa. Mais o Ais. Nossa, quase a bola caiu. O Ais caiu a bola do João Paulo. E ainda vai dar aquele velho arrosto, o João Paulo, o Jarbas. Obrigado. 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 O Javas deu uma tacada meio que precipitada e quase entrega o jogo. O Javas, o Javas, o Javas. O Javas, o Javas. O Javas. O Javas. O Javas. O Javas venceu o João Paulo Gladiador.